Boas pessoal, daqui da lunha, sejam bem vindos a mais um vídeo no canal, novamente e obviamente com o Laval Europeu e neste vídeo, mano, eu vou concluir a missão do cavalo e falar, obviamente, um pouco de tudo, é o que surgir, falar do jogo, falar de alguma coisa que me lembre que seja importante para vocês, falar de algo que eu tenha mais no jogo, etc, etc, etc. E bem, mano, ainda não concluí a maioria de missões, porém, como podem ver e observar, estou aqui com a lâmina M1, com a armadura M1, portanto, temos 2 skills mostrados, o que é super, hiper, mega positivo e nos vai ajudar bastante, temos aqui 2 skills M1, pessoal, vai nos ajudar bastante, sendo sincero, a upar e também, de certa forma, vai nos ajudar a fazer as mattings, tudo isso, eu quero apostar 100% nas mattings, mano, e porquê? Isto é o seguinte, pedras mais 3, desde antes, porque há a web pessoal sem, pronto, é a mesma lenga-lenga de sempre, este cérebro é do zero, ninguém tem nada, há de haver um X de perceboleiro, tipo, milhares de pessoas a querer fazer um PvP, nem que seja uma espada de prata mais 4 com anti-guerreiro e anti-ninja, whatever, portanto, desde as pedras anti, ou seja, PvP, desde as pedras anti-monstro, críticos, furar, defesa, pressa, evasão, tudo a mais 3 sai a um preço considerável, porquê? Porque sejam 50 capas ou sem capas, é dinheiro, pessoal, é fucking dinheiro, pedras mais 4, então, não se fala, pessoal, vocês ficam ricos a semana toda, e em questão de livros, quase tudo de Sura, quase tudo de Xamã, alguns ninja e, sobretudo, guerreiro, caguem nisso, mental, está a abarrotar, corpo forte, queríssimo, força do golpe, queríssima, destrutivo, mais ou menos, espada rotativa e raiva e aura, caguem nisso, queríssimos também, portanto, vocês troparem uma aura, semana feita, pessoal, e viva a luxo, ah, que troll, mano, eu ia, eu ia falar com o Coisa da Cidade, com o Guarda da Cidade, não, com o Foda-se, com o Coisa do Armazém, ah, bem, mano, eu estava a dizer que eu queria falar com o Coisa do Estábulo, o Gajo do Estábulo, peço desculpa, mas eu acabei de acordar, ah, eu tenho aqui medalhas de equitação, e o que é que vou fazer com elas? É verdade, vou fazer a missão de cavalo, como já tinha dito, uau, que novidade tão interessante a linha, é, ah, ok, rapaz do Estábulo, vamos fazer o quê? I want to ride, aceitar, vocês já sabem, mesmo a lenga-lenga de todas, ah, fazer o quê? Fazer aqui uma morte de 30 arqueiros e concluir a missão, ah, mas, ah, eu estou a começar o Cerber do Zero, mais uma vez, mesmo a lenga-lenga também, isto aqui começou há dias, pessoal, estou a 37, tenho 2k para k, é bastante, os equipos estão a ser gerados, e eu agora quê? Quero trazer vídeos com conteúdo, mesmo que seja uma coisa mais ou menos de chacha, e, pá, tudo o que der para fazer vídeo eu vou fazer, porque isto é o começo de um subidor do Zero, então fazer a missão do cavalo é bastante bom, porque nem toda a gente mata arqueiros daqui da cidade de dois, isto aqui do T27, por ela me encantar de armadura negra, a armadura negra, pessoal, dá-nos 56 de defesa, o que faz toda a diferença, mais 15 de refletir ataques físicos, e para quem diz que isso não serve de nada, experimentem puxar uma capa no V2, o refletir vai, porque eu tenho visto isto em alguns sítios, ao refletir, tiro o dano que vos ia dar, pessoal, eu sei que estou a fazer aqui um atentado a mamet, mas neste caso, estamos num server que começou do Zero, e todas as matings que nós vemos são tipo Auro, percebem? Então, eu acho válido estar a fazer a mating com ele, os drops são divididos, e ele não vai estar aqui meia hora, eu tenho facilidade em fazê-lo, eu saco 500 capas de It, um capa de crítico, dado que esta espada tem um valor considerável, ataque de rapidez considerável, uma porcentagem de críticos que nos vai ajudar bastante, valor de ataque e um bom DM, ou seja, não podemos pôr pedras, mas também temos aqui uma vasta melhoria nela, não é? Ok, ele tem um livro pessoal, portanto, eu só ajudei, vou adquirir estes potes, outra dica muito importante, por amor de Deus, apanhem os potes, vocês não querem gastar 50 capas a cada vez destes aqui, 200 DM, ou Jesus DM, tenham dó, apanhem os potes, nem que sejam aqueles só uma unidade do chão, potes fazem falta, e é Yang, é Bué de Car, então Jesus nem se fala, eu não compro potes pessoal, eu faço tudo das matings, quando eu não tenho potes, eu prefiro ir fazer matings, aproveito, apanho potes, e quem sabe pedras mais 3, mais 4, e ou livros de centros, e lá está, é juntar útil ao agradável, sejam inteligentes pessoal, usem a cabeça, e a mesma coisa digo nas skills, há pessoal que se põe, ah vou pôr um ponto no remover, e aqui na, foda-se, usem as coisas de maneira inteligente, seria viável, se vocês fossem um mental, por exemplo, os mentais precisam de dano de skill, porque é uma questão de inteligência, vocês podem usar um destrutivo para atacar um belo número de um grupo que esteja a seguir-vos, e tirar um partido de uma vantagem disso, mas é a man, este char, como podem ver, está-se a safar de luxo, ah, outra dica pessoal, matar esses bossos hitos tipo Schwung, Gopai, Buu, Capitão Veneno, sai alguns potes, sem excluir que a parte do Capitão Veneno pode virar alma, portanto, oh, rapaziada, nem pensem duas vezes, Capitão Veneno, tupas, matá-lo, ele não sai do sítio agora, não é empurrada, portanto é super fácil, uma partezinha, eu não estou a ver arqueiros selvagens normais, faltam quantos? 18 não, 15 já, wow, damn sonho, é quem vê Arrow, há um gajo chamado Savage, não sei o que, não é Arrow, é Arrow e Legends of Tomorrow, eu agora estou a ver demolidor por acaso, Arrow, Flash e Supergirl estão sem episódios, quem veria alguma cena da Marvel, na minha opinião, são as melhores séries que eu tenho visto até hoje, em especial do Flash e Arrow, são duas séries, mas, não sei, tem uma história buéca de divante, apesar de estar sempre a dar pulos e só a ver tragédias, mas faz parte, sem fugir muito ao assunto, pessoal, arqueiros, com facilidade, como podem ver, estes grupos aqui em que tem um sarrafo, um general e um arqueiro, são os mais comuns, podem optar por fazer meetings, mas se vocês demorarem muito, eu, da Luna, não vos aconselho a fazer isso, por, pode haver a consequência de estarem melhor a fazer a meeting e a missão, tchau Laura e adeus Teresa, compreendem? Então, não vale a pena. Ah, pessoal, e uma dica, se vocês não virem arqueiros, matem simplesmente os grupos de generais, que, acho que sim, que vale a pena, até porque vocês limpam o spot e podem nascer mais, mais cenas de arqueiros normais, e, epá, eu acho interessantíssimo para aqui até 40, é viável para caraças, para quem está nos cerrafeiros, como ouviu há dias, acho que viu o Fami, Fami, se estivés a ver este vídeo, sai dos cerrafeiros, mano, aliás, vou-te contar um segredo, mas não conto-te a ninguém, e tu também que estás a ver o vídeo, fica aqui entre nós, isto é melhor spot para o par até 40, porque, em primeiro lugar, drop as bandeiras, que são super úteis, drop as espada-luas cheia, armação e folha negra, nestes meninos aqui, os normais, e também nos generais, não digas a ninguém, fica aqui entre nós, aproveitem, vão até 40 aqui, upem e farmem, não fiquem só ao par, e eu estou aqui ao par, vou até 40, vou gastar 3 horas da minha vida ao par, mano, se podes upar e farmar, dá-lhe, nem que o prestas metem, vais demorar, vais, mas ao menos chegas a 40, com um limite, se calhar, de, bah, digamos, sei lá, uns, um capa-capa, em lua, sei lá, mas sendo assim, é rentável a nível de eficácia, e nós estamos numa correria, em que queremos chegar mais rápido lá em cima, se é que me entendes, de maneira a usufruir de um drop excessivo, que é um drop de nível 70, 80 ou 60, e vender caro, então, queremos aproveitar o facto de haver tanta gente neste servidor, e, tipo, ganhar o pão todo, se é que me entendem, eu vou vejar um exemplo muito simples, se eu, Talunia, me meter a 75 hoje, e sei lá, me meter um PCF de 100€, full equipes todos, e tento ter uma venosa com 30 e tal DM, vou para as metem-se, tenta fazer pedras mais 4 livros, pacaraças, e pedras de alma, como é que é? Quem é que vai ter a melhor loja de todas? Eu vou fazer, tipo, 10k por dia, na paz, e 10k aqui é como se fosse 200k no PT neste momento, na minha opinião, humilde, é, mais ou menos, essa a diferença de Young. Já vejo aqui o PM, neste caso, é um inglêsito, está-me a perguntar aqui algumas cenas, e, ah, pessoal, eu espero que vocês também, em qualquer vídeo, eu sei que, pessoal, isso eu digo-vos de coração, em qualquer vídeo que pareça assim um bocado, hum, um vídeo deste, está a fazer a impressão de cavalo, não, mano, qualquer vídeo, qualquer vídeo meu, mesmo que eu esteja a fazer missões normais do jogo, no meio do vídeo vai ter conteúdo, que se calhar tu não vais ver noutro vídeo, eu, eu com isto não quero parecer um bocado, wow, eu sou maior, não, eu simplesmente tenho consciência do que eu sei, e já apliquei os meus conhecimentos em certas ocasiões, e até hoje, a maioria, 90% das pessoas que me seguem, seja mau, bom, deem dislike ou não, já tiraram um partido de proveito, que os ajudou hoje ou ontem ou amanhã no jogo. Eu sei que algumas coisas que eu estou a dizer, não só são do meu conhecimento, e também da minha cabeça, que eu acho que são verdade, e que apliquei e resultaram, portanto, eu acho que a maioria de vocês, pelo menos, se achem que eu estou a dizer uma barbaridade, ou se acha que o vídeo é um bocado desagradável, veja primeiro e depois opine, e se por acaso acha que as minhas opiniões não são tão corretas, primeiro experimente e depois fale. A sério, eu falo do que fiz, não do que me dizem, e eu nunca vos vou passar uma dica que não acho, acima de tudo eu quero que a comunidade cresça, e se junte, e obviamente eu vou tentar dar a melhor dica para vocês também progredirem, e se todos progredirmos, é melhor para todos, certo? E de resto, o que eu queria mais era mesmo, mais youtubers no PT, a um número oficial qualquer, mas parece que tudo tem uma tara com privados, é tipo um fetiche, eu não me critico, eu gosto de privados, sempre me diverti em privados, joguei My Last, joguei MK, eu sou outro school, pessoal, eu sou do tempo de milícia, eu adorei privados, adoro, estamos divertidos, se for um PVP daqueles que começam a 120 ou a 99, eu vou lá, aplico os meus conhecimentos e tal, mas por favor mano, joguem um puto de um oficial, é diferente, isto é um mating real, isto é a cena, é pica a sério, vocês não estão a ver, quem nunca jogou, não sabe o que é mating, peço desculpa se estou a ofender, ou se calhar a contradizer algum tipo de ideia, mas esta é a minha opinião, e eu limito-me a dar, não quero simplesmente ofender alguém, mas joguem um oficial, sejam capazes, pelo amor de Deus, eu até acredito que haja privados com segurança, e garantias, aliás, até há, o MK está aqui há anos, por muito que seja bom, eu nunca me vou sentir seguro no privado, e eu no oficial é diferente, sério, e para mais pessoal, vocês que querem ser alguém no jogo, esta é a melhor opção, é europeu, vocês não vão ter só conhecimento de Tugas, vão ter N espanhóis, N BRs, e mais pessoal que vê os vídeos, por muito que não percebam, vão ver os vídeos, porque é Matching 2, ok, isto aqui é um vídeo, isto aqui é um vídeo, isto aqui é mais umas dicas, não diretamente para quem só joga, para quem quer fazer Youtube, ou se calhar faz Youtube, e está ali tipo, um bocado acanhado, e tal, ai estou a jogar aqui, como é que é Matching 2 Global, ai estou aqui a jogar o, como é que é o outro, Portugal, nada contra pessoal, é até grande cérebro, o outro, o World of Matching 2, uou meu Deus, é quase o PT, é muito difícil, tenham dó, por favor, nada contra, só gostou da minha opinião, devem experimentar, e depois sim, falar do PT, outros oficiais, e tal, pessoal estou aqui a matar aquele veneno, e tal, podia ter dropado, uma Lula Zeca, esta é o White, Road Commander, pessoal, dá-lhe o Capitão Veneno, vou-vos exemplificar, não vai sair a alma, mas se isso era grande cena, pessoal como podem ver, o Capitão não foge, ou seja, o item é sempre constante, como se fosse uma Pedra Matching, neste caso, é o Capitão Veneno Matching, e compensa, porquê? As fotos são tipo 100 ou 200, não sei, isto aqui encheu, estacou, portanto, não são apenas 6, eu não vou guardar, porque pronto, 6, já 6, nem sequer do meu interesse, olha, eu quero esta brincadeira toda, mas estava bem 7%, mas putz, temos aqui então a missão feita, era o objetivo deste vídeo, obviamente com dicas pelo meio, coisas que surgem, que eu acho oportunas, assim, para assim dizer, não é? podia fazer mais algo, sim, mas, eu vou gravar outro let's play, neste momento, ou seja, vai ser tipo parecido, só com outro conteúdo, isto é, para evitar que o canal fique inativo, acho que é um método bastante interessante, e produtivo, estão a ver? Portanto, vamos então ver resultados, pronto, vou ter que pagar 100 capas, nossa senhora, 100 capas vão me custar tudo, o uso do trading glass, é muito oportuno, vamos por assim dizer, eu estou na cidade e tal, e não me apetece estar a cansar a vista, porque é verdade mano, tem muita loja, e tu veres os itens todos da loja, ver se está mais 9 ou mais 0, se o preço está bom, se está mal, se tem ou não tem extras, se tem HP, se não tem, pessoal, cansa muito a vista, e não é só uma loja, são várias lojas, ok? Então, se tu puderes, se tu puderes, neste caso, a mim sobrou, eu não quero isto para nada, mas eu puse, ok? Eu puse, vocês não têm o que fazer, vocês não precisam de nada para crescer no jogo, vocês precisam de persistência e consistência, mais nada e paciência, ok? Mas se vocês puderem, ok? É realmente isto uma grande cena, nem que seja uma vez, neste caso eu comprei, porque está no início do distribuidor, e há milhares de lojas, em que pode haver um noob qualquer, que vai pôr um preço errado, e eu estou aqui, caça para apanhar o item, mas não digas a ninguém que eu faço isso antes, senão vou preso. Fásico, vou ver alguma armadura do warrior, ou uma arma, podes ver sura, lichen, shaman, tudo. Chegas aqui, queres chupar um item e não tens, sei lá, um rabo de escorpião, metes aqui, materials, materials, scorpion tail, pronto, vamos procurar rabo de escorpião, tem que estar na cidade, obviamente, aqui não há lojas, pedras, ok, vamos procurar opções consumíveis, sei lá, pessoal, isto aqui tem tudo, tem, tem skins da arma, air styles, que é penteados, skills, tem aqui tudo, pessoal, skill bug, tem faixas, outros, tem muita coisa, pessoal, é muito simples, é muito prático de procurar, vou comprar esta vez, e não vou comprar mais, só mais lá para frente, agora este tema é mais interessante o jogo, pessoal, agora estou aqui a concluir, estas setinhas, que valem a pena, ir falando, para já estarem feitas, e aqui a outra, e pessoal, como eu disse, eu quero fazer uma live stream, com, com conteúdo muito sereno, com um bom feel step, pessoal, uma música bem relaxante, uma música bem nostálgica, muito tranquilo, a falar com vocês, a responder algum tipo de pergunta, e a fazer o que, pessoal, a fazer missões, assim vocês tiram algum proveito, que é o seguinte, vocês sabem qual, e não, qual, e, corta, vocês vão saber qual devem, e qual não devem fazer, aqui neste jogo, porque há algumas que realmente, dão pouco coiango, pouco esp, e não compensam, neste caso, eu vou fazer todas, porque eu estou, eu estou afim de estar aqui, a relaxar, e eu curto variar, pessoal, para não enjoar, isto é uma estratégia de pica, uma estratégia psicológica, não estar só nas metings, e é o par, às vezes, quando estou um bocado farto, faço algumas missões, arrecado experiência, arrecado young, quem sabe, alguns itens, ou itens ferreiro, e já agora, pessoal, está aqui uma meting, de 30, e porque não, eu fazê-la, estou no nível link drop, devo aproveitar, obviamente, enquanto posso estar aqui, na cidade 2, e não vou recusar, sem dúvida alguma, antes de mais, pessoal, eu vou fazer um guerreiro, nível 35, aqui ao lado, corpo, para metings da cidade 2, vou dar experiência, vai ficar a 35, de resto, vou ter o medalheiro, que é o mental, só para medalhas, e o talune, obviamente o main, e este cabeça de camarão, não sei o que está aqui fazendo, é que é 35, boas, olá, ai, palhaço, mas já, faz parte, lá está, isto aqui tem muita gente, toda a gente vai fazer a meting contigo, é raro as vezes que eu faço sozinho, muitas vezes faço, mas também acontece isto, não reclamo, porque eu também o farei, e, acho justo, acho que é normal agora, no início, pedaço de diamante, filha da mãe, eu também queria, agora o livro devia vir para mim, mas vai vir para ele, porque ele deu menos dano, para quem não sabe, quem dá menos dano, o livro vai para ele, e isso é, sempre foi assim, mas já, o resto, ele fica para ele, na boa, sempre ajuda um gajo, e já pessoal, fiz aqui uma meting, curti a ter feito sozinha, para vos mostrar o drop, mas já pessoal, aquilo, é um segredo, um bocado estranho do jogo, quem dá menos dano, supostamente dropa mais, bem, na realidade não é dropar mais, simplesmente dropa o livro, que é, na minha opinião, a melhor parte, porque tem mais probabilidade, de ser uma senda valiosa, mas a senda, se bem a pedra mais 4, aí foda-se, e o gajo fica com a pedra mais 4, mas já, como tudo, é uma questão de probabilidades, pronto pessoal, espero que vocês tenham gostado deste vídeo, se gostaram, sabem o que fazer, não vos custa nada, por favor, comentem qualquer coisa, que vocês achem custo notivo, se não has inscrito, mano, se estás à espera, inscrita, sério, vou te ensinar algumas coisitas interessantes, ou pelo menos tentar, eu sou o Talunha, fiquem bem, grande abraço! Tchau! 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 Tchau!